Bom dia! Hoje, dia 1º de fevereiro de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Esse, o terceiro vídeo. O terceiro vídeo da série é o livro de Richard Dawkins, Deus, um delírio. O terceiro vídeo. No primeiro, no primeiro vídeo, mostrei rapidamente ali um pouco do autor, o Richard Dawkins. E também mostrei a estrutura do livro, o livro, a estrutura por completo, não é? Com o prefácio à edição de bolso, depois o prefácio a esta edição, logo após os dez capítulos, depois a relação de entidades ateístas que ajudam pessoas a sair da religião, depois a relação de livros citados pelo Richard Dawkins ao longo do livro, e também em livros recomendados por ele. Depois, as notas. Aquelas referências que ele faz durante o vídeo, e ele joga lá para o setor de notas, para você entender melhor lá na parte das notas. E terminando o livro, o índice remissivo. Você, por exemplo, quer saber se, neste livro aqui, ele citou alguma vez aqui o Albert Einstein, por exemplo. Se você quer saber se Albert Einstein foi citado aqui no livro, você vai na última página do livro, nas últimas páginas, e você vai encontrar o índice remissivo em ordem alfabética. E aí você procura lá, Einstein, na letra E, Einstein, vírgula Albert Einstein. Aí você vê, aí se ele tiver citado o Albert Einstein no livro dele, você vai saber lá no índice remissivo. Ele manda você para a página X do livro, entendeu? Então é isso, gente. Isso aí no primeiro vídeo. Estamos ainda aqui analisando agora a capa do vídeo, né? O segundo vídeo, nós explicamos aí por que o Richard Dawkins escolheu o título Deus, um delírio. Expliquei isso no segundo vídeo. Estamos ainda na capa. E agora, vamos agora ao terceiro vídeo, mostrar aqui o que está na capa e na contracapa. Aqui, palavras, aí, ó, palavras aqui, ó, aqui acima, na capa, ó. Uma afirmação aqui de um jornalista sobre o livro de Richard Dawkins. Aqui, aqui, ó, a informação aqui, ó, palavras do editor, do livro, do editor e não do autor. E aqui também, ó, referências aqui, ó, a este livro aqui. Então vamos analisar isto aqui, a capa, no terceiro vídeo. E no quarto vídeo, vamos começar a analisar o livro. Certinho? Isso. Então vamos aqui, ó, logo na frente aqui, ó, aqui acima, ó, vou ler para vocês aí o que está aqui, certo? É uma afirmação do Johann Brown, Johann Brown, que é um jornalista do jornal Independente, lá na Inglaterra, onde mora o Richard Dawkins. Ele mora em Oxford, né? Também chamado de Oxônia. Ele mora lá, o Richard Dawkins. Então, esse rapaz aqui, esse senhor, Johann Brown, ele fez aqui um comentário sobre este livro aqui, do Richard Dawkins. Então, ele diz assim, ele diz, veja, é, entre aspas aí, um ataque brilhante à onda de superstição que mais uma vez percorre o mundo, pelo grande cientista que, ao longo de sua carreira, tem demonstrado a força da razão sóbria e incisiva para explicar a vida. Eis aí as palavras de Johann Brown sobre este livro aqui, do Richard Dawkins. Ele fala aí, ó, veja que ele diz assim, ó, um ataque brilhante à onda de superstição. Ou seja, um ataque brilhante, um ataque intelectual de Richard Dawkins, do grande cientista Richard Dawkins, a onda de superstição. Ou seja, um ataque dele à religião por completo. E, principalmente aqui, à religião judaica e cristã, cristianismo. Então, veja, aqui um ataque brilhante, diz aqui o Johann Brown, que o ataque feito pelo Richard Dawkins em relação à religião é um ataque brilhante. O que ele quer dizer com isso? Ataque. O Richard Dawkins é um cientista, um homem dedicado à ciência, um homem dedicado à razão. Então, o Richard Dawkins, ele faz um ataque, só que o ataque dele é um ataque intelectual. Ele não usa arma alguma para ferir quem quer que seja. Ele não é religioso. O religioso é que costuma atacar, destruir imagens de esculturas, de outras crenças. O homem religioso é que gosta de atacar com facas, com revólveres, com explosivos no corpo. A gente vê isso muito aí no planeta Terra até hoje. Pessoas religiosas é que são doentes. É que atacam realmente com o uso da força física. Não é o caso aqui do grande cientista Richard Dawkins. O ataque que ele faz a essa onda de superstição, o ataque que ele faz à religião, é um ataque de forma educada, sem violência. É um ataque intelectual. Entendeu? Então, é o que ele diz aqui, o Johann Brown. Um ataque brilhante à onda de superstição. Feito aqui, o ataque pelo grande cientista Richard Dawkins. É isso aí. É isso aí. O Richard Dawkins, se você olhar a biografia dele, ele fez a biografia dele no livro A Fome de Saber. É um livro autobiográfico. Richard Dawkins, a história dele, a história da vida dele, em livro A Fome de Saber. Tenho esse livro aqui, maravilhoso. Então, o Richard Dawkins sempre foi uma pessoa dedicada aos estudos, à ciência. Nada de violência com ele. Então, parabéns aí ao grande jornalista Johann Brown, por ter feito aí esse elogio ao Richard Dawkins. Ele realmente merece. O Richard Dawkins merece. É um cara que dedica a vida toda ao estudo. E é contra a religião. Porque a religião traz muitos males para a terra, para as pessoas. Vários males. Que vamos ver isso aqui ao longo do livro dele. Entendeu, gente? Então, aqui, já analisei as palavras do jornalista Johann Brown. Vejamos agora aqui. Vou ler aqui, na íntegra, o que está aqui. O que está aqui, na íntegra. Aqui já é, já são, melhor dizendo, já são as palavras aí. Do editor do livro, e não do autor. Então, está escrito assim. No tempo de guerras e ataques terroristas com motivações religiosas, o movimento pró-ateísmo ganha força no mundo todo. E seu líder intelectual é o respeitado biólogo Richard Dawkins, que, neste Deus, um delírio, investe contra o fundamento básico de toda e qualquer religião. Autor de clássico, como o gene egoísta, Dawkins argumenta que a existência de Deus ou Allah é cientificamente improvável e que crer nele não só é inútil e supérfluo, mas também prejudicial. De acordo com o autor, ninguém precisa de Deus para ter princípios morais, para fazer o bem, para apreciar a natureza. O objetivo, confesso, deste livro, best-seller nos Estados Unidos e na Europa, é não apenas provocar os religiosos convictos, mas, principalmente, levar os religiosos, por inércia, a pensar racionalmente a sua crença, trocando-a, trocando-a pelo orgulho ateu e pelo amor à ciência. Eis aqui notas do editor do livro. Então, veja aí, rapidamente, o editor aí fez mais um elogio a este próprio livro aqui e ao grande cientista Richard Dawkins. Então, você vê aí que ele diz, logo no início, assim, num tempo de guerras e ataques terroristas com motivações religiosas, veja aí. E é sempre assim, qualquer pessoa que estuda religião, sabe que ali a religião traz muitos males para o povo, para seus portadores, para aquelas pessoas que têm uma certa crença religiosa. A religião traz muitos males, e vamos explicar isso aqui. Se você analisar o cristianismo, você vê como o cristianismo matou pessoas, quando tinha poder, quando estava aliado a Estados. Como o cristianismo matou, não é? Temos as inquisições queimando pessoas vivas em fogueiras, queimando mulheres, o cristianismo. A história do cristianismo é triste, é de onda, é de onda, louco por dinheiro. E fez uma grande riqueza aí, você vê nas igrejas cristãs, como corre dinheiro, não é? Então, a história do cristianismo é uma história muito triste. Por que, gente? Religião. Religião. E você vê até hoje aí, aqui no Brasil, você não vê quase atentados terroristas, não é? Aqui no Brasil, propriamente ditos. Mas fora do Brasil, você vê atos terroristas, atentados terroristas. Veja bem, quando você liga o televisor em sua casa, e você vê ali um atentado terrorista no Iraque, no Iraque, no Irã, no Afeganistão, você vê ali uma pessoa com vários explosivos, a pessoa se implodindo ali, a pessoa morrendo, suicidando-se e levando várias pessoas à morte. Então, quando você estiver diante de um atentado terrorista, veja, veja cada pessoa, cada membro desse grupo terrorista. Veja se os membros do grupo terrorista, veja se eles são ateus. Não são. São pessoas religiosas. Você entendeu? São pessoas religiosas. Então, veja o perigo que a religião traz, não é? São pessoas religiosas que estão aí em grupos terroristas. Você vê também seitas aí, né? Seitas religiosas levando pessoas à perdição, explorando as pessoas das mais variadas formas. Tudo isso é a religião com seus males. Você entendeu? Então, ele diz aí, logo no início aqui, ó. Num tempo de guerras e ataques terroristas com motivações religiosas. Veja aí. Então, é isso. Atentados terroristas sempre, sempre ali, esses atentados terroristas são praticados por pessoas religiosas e não por pessoas ateias. Estude sobre isso e você ficará sabendo. E ele diz aí que, também aqui no livro, né? O Richard Dawkins vai falar sobre a crença em um deus aí ou vários deuses. Ele diz ali, ele diz aqui, e isso também é dito pelo Richard Dawkins em todo o seu livro, ele diz aqui que a crença em Deus, em um deus qualquer, a crença, ela é inútil, ela é superflua e ela é prejudicial. Isso é verdade, gente. A crença em qualquer deus, a crença em um deus qualquer, ela é inútil, ela é superflua e ela é prejudicial. Ela é inútil porque a crença em um deus, porque ela é inútil. Porque dela se não tira nada. Deus algum existe. Deus algum protege alguém? Ou deixa de proteger alguém? Então, a crença em deus, ela é inútil. Não serve para nada. É apenas uma ilusão. E também ela é superflua. Superflua significa que ela é desnecessária. Ninguém precisa acreditar em um deus. O homem tem que acreditar nele mesmo, em sua capacidade, e não em deus algum. Você entendeu? Então, a crença em deus também é superflua. E também, ele diz aqui, que a crença em deus também, ela é prejudicial. E como é? E como é prejudicial a crença em deus? Como ela é prejudicial? Veja quantas pessoas aí sofrem por causa da crença religiosa. Quantas pessoas aí sofrem por causa da crença religiosa? Ela é prejudicial por vários fatores, a crença religiosa. E você vai entender agora. Veja. A religião é a criação do homem que mais agrega fanatismo. Você vê aí. O maior número de fanáticos na Terra está nas religiões. Fanáticos nas religiões. Veja aí. Estude sobre isso. E é por isso que a crença em deus, ela é prejudicial. Vamos lá. Fanatismo. O maior número de fanáticos na Terra são religiosos. A intolerância. Como a religião é intolerante? Uma religião não aceita a outra. Uma pessoa de uma religião, ela fica até com raiva de outra pessoa que nega a sua crença ou que tem crença diferente. Veja isso aí. Como é uma igreja brigando com outra. Cada uma dizendo que é a certa. Não aceitando a crença do outro. Isso é intolerância. E como você vê a intolerância, não é? Nas religiões. Viu aí como está certo aqui que a crença em deus, ela é prejudicial? Aí está. Fanatismo. Intolerância. Guerras. Atentados terroristas. Tudo isso nas religiões. Vários tipos de rejeição. Veja a loucura. O sexo, por exemplo. O sexo. O homem é um animal sexuado. Não é? Isso é biologia. O homem é um animal sexuado. Nós nascemos... Nós nascemos para fazer sexo. É uma coisa maravilhosa para a saúde. E é uma coisa natural. Não é? Fazer sexo. Pois o homem religioso, ele fica maluco e deixa de fazer sexo por causa da religião. Viu como a religião é prejudicial? Bota na cabeça do fiel que ele não pode fazer sexo. Muitas religiões aí. Muitas religiões aí. Você entendeu? Aí o homem é casto e a mulher morre virgem. Isso é uma ofensa à natureza. Então veja o que é religião. Como a religião é prejudicial? O sexo é uma coisa linda, maravilhosa. É bom fazer sexo. Mas aí a pessoa religiosa, muitos aí, deixam de fazer sexo por causa da religião. Viu aí como a religião é prejudicial? A religião ferindo a natureza humana. Viu aí? São vários exemplos. Outra coisa, gente. Doação de sangue, não é? Doar sangue não é uma coisa maravilhosa? É. Doar sangue é uma coisa maravilhosa. Sai na televisão aí. Muita gente pedindo para que as pessoas doem sangue, né? Por causa dos bancos de sangue aí vazios. Então doar sangue é um ato de amor. Qualquer pessoa racional sabe disso. Mas existem religiões que são contra a doação de sangue. Testemunhas de Jeová, por exemplo. Viu aí a loucura? O que é religião? Como a religião é prejudicial? Então uma pessoa que é da testemunha de Jeová, não vai doar sangue. Não aceita transfusão de sangue. Viu aí a ignorância? Viu aí como a religião é prejudicial? Doar sangue é um ato de amor. Mas para algumas religiões, não. Viu aí como a religião é prejudicial? Estou dando exemplos aqui. E bem claros, não é? E bem claros. Por exemplo. Eu. Eu adoro carne de porco. Nasci em uma família cristã católica. Sempre comi carne de porco. Mas se eu nasço em uma família religiosa, fervorosa. Se eu nasço em uma família judia. Se eu fosse um judeu. Adorando carne de porco. Não poderia comer. Porque a minha família não ia permitir. Viu a religião? Como ela é prejudicial? Proíbe que você coma uma carne de um animal. Uma carne que é uma carne igual a outra. Carne de gado. Carne de peixe. Etc. Você entendeu como a religião é prejudicial? Em certas religiões, os fiéis não comem carne de porco. Olha a loucura. Não comem carne de porco. Viu aí? Por causa da religião. Carne de porco é a carne sadia. Eu adoro carne de porco. Já em outras religiões, ninguém come carne de vaca. Na Índia, a vaca é o animal sagrado. Ninguém mata a vaca lá e come. Viu aí? Por causa da religião. Viu como a religião é prejudicial? Outra coisa. Quantas proibições malucas nas religiões? Se uma pessoa é adventista do sétimo dia, ele bota essa ideia maluca na cabeça de que não pode trabalhar no dia de sábado. O cara está desempregado, aparece um emprego, ele tem que trabalhar no dia de sábado. Aí ele se recusa a ir. Continua passando fome. Mas não vai trabalhar no dia de sábado. O dia de sábado é um dia como o outro qualquer. Mas para certas religiões, não. Viu aí como a religião é prejudicial à saúde? Estou dando exemplos aqui como a religião é prejudicial. A exploração financeira feitas aí por igrejas. O cristianismo, louco por dinheiro, né? As igrejas cristãs aí, principalmente evangélicas, loucas por dinheiro. Uma brigando com a outra para atrair o maior número de fiéis. Porque aí é dízimo, ofertas e doações. Então as igrejas cristãs nada fazem pelos fiéis. Pegam o dinheiro deles aí, coitados. E nada fazem. Quando um fiel adoece, corre para o hospital, para a ciência. A igreja só embolsando o dinheiro dos fiéis. Só embolsando. Viu aí como a crença em Deus, você se filiar a uma religião é prejudicial? Viu aí como é prejudicial? Estou dando aqui vários exemplos. Existem religiões também em que os membros ficam afastados do mundo, do povo. São sociedades isoladas. Aquela amiche no filme A Testemunha com Richard Ford. Nos Estados Unidos, eles são cristãos. Os membros amiche. Eles se isolam da sociedade. Eles ficam morando em colônias. Sem contato com o mundo aí evoluído. Entendeu? Pessoas são submetidas a essa loucura por causa da religião. É por isso que a religião é prejudicial. Você está entendendo? Estou dando vários exemplos aqui de como a religião é prejudicial ao ser humano. Do jeito que está aqui no livro de Richard Dawkins. Entendeu? Que a crença em Deus, ela é inútil, ela é supérflua, desnecessária e ela é extremamente prejudicial. E aqui estou dando os exemplos. Você entendeu? Aqui está. Não é isso, gente. Como a crença em Deus, ela é prejudicial? Como? As pessoas tornam-se fanáticas, intolerantes, rejeitam várias coisas, rejeitam, alguns aí rejeitam sexo, que é uma coisa natural, a exploração financeira, o fanatismo, a intolerância. Uns destruem igrejas de outros, uns obrigam outros a crer em seu Deus, em sua divindade. Você entendeu? A religião, nos países mais religiosos, em que a religião realmente domina, a mulher é tratada até hoje como escrava, coitada da mulher. Como sofre? Irã, Afeganistão, Iraque, como a mulher sofre, em países muito religiosos. Viu como a religião é prejudicial? Você vê atentados terroristas até hoje. Aquele lá no World Trade Center, nos Estados Unidos, os dois edifícios caíram, né? Os dois edifícios, aviões atingiram os dois edifícios lá, nos Estados Unidos, matando mais de mil pessoas. Quem eram os terroristas, hein? Religiosos, e não ateus. Você entendeu? É fácil você entender que a religião, a crença em Deus, ela é inútil, ela é supérflua, desnecessária. E, acima de tudo, extremamente prejudicial. E eu dei os exemplos aqui. Então, veja. Analisei aqui, na capa do livro, o que está aqui. Johann Brown. E aqui, a nota do editor. No próximo vídeo, vamos terminar aqui a capa com mais essas expressões aqui, ó. Tá? No próximo vídeo. Para que o vídeo não fique muito longo. Então, gente, estamos aí analisando, né? O terceiro vídeo. Vamos para o quarto. Muito obrigado.